Qual é o homem que fume, bebe e não banda? É o homem que fume, bebe e não banda? Ó gude e é do voto do céu Canta-tu, deixa o garão, fala não é Salomão, oxe, não pode ser Ele é ovo machinado, oparanga Sampurou na sua banda, Caicampome Sampurou na sua banda, Caicampome Qual é o homem que fume, vence e demanda? É ovo mexeroganga É ovo mexeroganga É ovo mexeroganga É ovo mexeroganga É, ovo mexeroganga É ovo mexeroganga É ovo mexeroganga É ovo mexeroganga É ovo mexeroganga É, ovo mexeroganga Ele é ovo machinado, oparanga Sampurou na sua banda, Caicampome A CIDADE NO BRASIL